É, só pode ser uma piada isso. Como assim, cara? Um produto que não é nem tão buscado assim. De acordo com o meu rastreio do mapa do consumo, a gente teve um acesso mais de 300% de clique nesse produto. E antes que você pense, não é o PlayStation 5 Slim. É o seu leitor. Bom, acredite se quiser, mas isso aqui é o leitor do PlayStation 5 Slim, onde você pode comprar por fora, você comprando digital, e ao instalar, você transforma ele em PlayStation 5 físico. Também aceitando jogos digitais. Isso não invalida o jogo digital. Mas, só falar pra vocês que esse produto aqui recebeu o efeito PlayStation 5 Pro, onde praticamente todos os estoques do Brasil esgotaram. Temos ainda algumas lojas, mas com super faturamento. Na Amazon esgotou isso aqui em 3 dias praticamente, após o anúncio do PlayStation 5 Pro. Eu quero falar aqui pra vocês que, bom, nós ligamos o rastreio dele. Pô, agora pessoas que querem comprar o leitor para o PlayStation 5 Slim não estão conseguindo comprar, por conta de scalpers. Por isso que é muito importante vocês estarem sempre em comunicação com pessoas que estão sempre tentando ajudar. Seja você economizar, seja você tentando achar um produto e realmente não acha. Super consumer, a gente tem essa pegada da gente poder estar sempre direcionando. Evidente, pelo valor oficial, pelo menor valor histórico, ou dessa vez com um produto super faturado totalmente sem sentido. Esse aqui é o leitor do PlayStation 5, vai funcionar para o PlayStation 5 Pro. Você que tem um PlayStation 5 FAT 100% digital, isso aqui não funciona, pois ele tem uma tecnologia que vai ser vinculado ao PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro. É bem triste, na minha opinião, gravar esse tipo de vídeo. Falo aqui pra vocês mais com um convite a você entrar no Consumer Games, que lá, assim que surgir, o seu valor... E falo aqui pra vocês qual seria o valor dele. 449 é o seu menor valor histórico de acordo com a IA que eu tenho, o mapa do consumo, evidente. Pra quem tem o mapa do consumo, sabe que esse foi o menor valor. E em relação ao seu valor de lançamento, 549, 579 reais, hoje já passa de 630, 640. Temos, por exemplo, a própria Kabum, que ainda tem em estoque, mas tem frete, depende da sua localização. Pode parecer coisa de maluco, mas o efeito PlayStation 5 Pro está fazendo pessoas que vão comprar o Pro, porque independente de ter sido esse valor exorbitante de 700 dólares, não como foi confirmado no Brasil até então. Lembrando que, pra quem acompanha a comunidade, eu já falei que eu assinei meu embargo, já sei qual vai ser a data da pré-venda oficial no Brasil. Caso você queira comprar um PlayStation 5 Pro no lançamento, ou, evidente, comprar o PlayStation 5 Slim em menor valor histórico, tô deixando aqui o link na descrição. O PlayStation 5 Pro fez isso aqui esgotar, pois as pessoas estão comprando primeiro isso aqui pra garantir, já que o PlayStation 5 Pro vem 100% digital. Essa vai ser a tendência, acredito eu, vamos supor que vai ter o lançamento futuro de um PlayStation 6, vai vir 100% digital, e, evidente, que essa tecnologia de você acoplar o leitor, vai ser mais um produto pra você poder comprar. Tecnicamente, isso aqui, numa lógica, em questões logísticas, sai bem mais barato pra PlayStation. Bom, fica mais ou menos essa dica pra vocês. tentei fazer de uma forma pra poder ajudar. Lembrando, tudo vai ter aqui na descrição, no campo dos comentários fixado. E, bom, comenta aí, você tá querendo comprar o leitor? Já comprou o leitor? Por quanto você pagou? E o principal, está aguardando o PlayStation 5 Pro ou o PlayStation 5 Slim menor valor histórico? Estarei fazendo a cobertura da queima de estoque de PlayStation 5 Slim que já foi decretada. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live. Mais importante, tudo te desejo. Boas cumpras. Fui.